O espaço aéreo sobre o território Yanomami vai ser fechado em 6 de abril e as ações da Polícia Federal intensificadas a partir da próxima semana. Identificamos as áreas em que ainda há, nesse momento, operações de garimpo. Também identificamos áreas onde há apoio a essas operações ilegais e esses serão alvos nos próximos dias de ações da Polícia Federal. Nós temos áreas com 100, com 200 pessoas, com 300, outras com 80, 40. Nós estamos falando de centenas de pessoas, o que já é uma mudança significativa, porque nós saímos da escala de milhares de pessoas, falava assim 15 mil pessoas, para a escala de centenas, com certeza menos de mil. E essas pessoas que serão alvo dessa operação policial a partir da próxima semana. A questão do espaço aéreo, que estava combinado, primeiramente, ser fechado em 6 de maio e agora nós optamos para 6 de abril. Vamos dar mais este prazo para, a partir do dia 6 de abril, fechar completamente para ver e avaliar. E aí E aí E aí